E você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui ao Banho de Cidade 1ª edição. Olha, ainda não foi identificada pela polícia a mulher que fez comentários racistas e capacitistas a um homem negro e com deficiência dentro de um ônibus aqui em Curitiba. As cenas foram registradas por uma passageira. Foi essa a resposta desta mulher para um cadeirante negro que pediu espaço no corredor de um ônibus do transporte público de Curitiba. Ela se negou a dar passagem e continuou com os ataques. Palavras codificadas querem dizer que eu sou um animal, sou macaco, qualquer tipo de animal que se relaciona com a pessoa ou que esteja dentro da floresta. O Angelino, alvo das agressões da mulher, estava voltando do trabalho e naquele momento queria chegar até a porta para desembarcar. O vídeo foi gravado pela Raquel, que também estava no ônibus e se revoltou com a atitude da mulher. Naquele momento eu não pude ter outra reação a não ser defender ele, sabe? Além de todo o constrangimento, o Angelino não conseguiu descer aqui, no ponto que fica perto da casa dele. Precisou seguir até a próxima estação e pegar outro ônibus para fazer o retorno. O episódio foi registrado na Polícia Civil como injúria contra a pessoa com deficiência, o que é considerado crime. Segundo a polícia, a mulher está sendo procurada. Que se faça uma justiça. Justiça essa que todo mundo já lutou por isso. Olha, infelizmente, cenas como essas não são tão incomuns, né? Mas agora, ainda bem, é possível registrar crimes como os que foram cometidos dentro do transporte público. Que essa mulher seja identificada e devidamente responsabilizada. E aí Obrigado.